Olá, vamos conferir a previsão aí para os próximos 15 dias em todo o país. A gente começa olhando as imagens de satélite, poucas nuvens e olha só, chuva um pouquinho lá na região sul do país e na costa leste, reduzindo bem os volumes, inclusive lá na região norte. Boa parte do país o tempo deve permanecer mais firme nesse início de setembro. Aí a gente vai avançar e vai dar uma olhadinha, ó, que de 6 de setembro a 10 de setembro, a chuva vai chegar um pouco ao sudeste, mas ainda são volumes baixos, volumes de no máximo 25 milímetros. Aí a gente avança e vai dar uma olhadinha para o próximo período, já entrando na segunda quinzena aí de setembro, até a segunda quinzena de setembro, a chuva chega também a Mato Grosso do Sul, continua um pouco mais no sudeste, mas também com volumes baixos de no máximo 25 milímetros no período de 5 dias. Vamos ter chuva? Vamos! Um pouco de umidade que vai melhorar aqui na região sul e parte do sudeste e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas o tempo segue firme. A gente volta daqui a pouco com mais informações é só te esperar.